Tem mais alguma coisa a perguntar? Tem muita coisa, senadora. Antes de começarmos, enquanto o café acontecia ali fora, muitas pessoas manifestavam uma curiosidade sobre o seu percurso político, o percurso que a trouxe até aqui. De fato é muito interessante, não há nenhum juízo de valor nessa questão, é curiosidade mesmo. A senhora se tornou publicamente conhecida, nacionalmente conhecida, associada, e esse tipo de classificação é superficial, não vamos entrar nesse conceito, mas associada à direita, como representante do DEM, por exemplo. Eu sei que ele não é exatamente seu amigo, mas foi inclusive cotada para vice do Serra em 2010. Houve isso lá atrás. Depois as coisas mudaram. Então a senhora passou pelo PSD, que é o partido do Kassab, passou pelo PMDB, e nesse movimento se tornou ministra do governo Dilma Rousseff, ao qual serviu, e a senhora fez uma crítica indireta a esse governo relativamente ao déficit, período de quatro anos, é o período para o qual a Dilma foi eleita, com o Michel Temer. E nesse ínterim, nesse percurso, a senhora se aproximou muito da presidente Dilma e viria a se tornar, aliás com rara coragem, uma das maiores defensoras da presidente Dilma durante o processo de impeachment. Quais foram os mecanismos pessoais para esse movimento? E eu não estou dizendo que seja um movimento direita e esquerda, não é disso que se trata e é muito difícil se classificar dessa forma. Mas quais foram os gatilhos para que a senhora fizesse esse movimento e para que se identificasse com a presidente Dilma? Não é nenhum deboche, mas quais foram as qualidades que a senhora identificou na presidente Dilma para que se tivesse aproximado tanto dela e até hoje faz a defesa da presidente? Porque eu acho importante que, ao fim disso, nós chegamos ao Ciro e ao PDT. Aí é outra questão. Ok, muito obrigada, André Asa. Em primeiro lugar, com relação à questão partidária, eu passei mais de dois terços, muito mais, 80% no mesmo partido praticamente. Porque ele era, primeiro chamava PFL, depois ele mudou de nome para DEM e depois nós tivemos uma ruptura interna e ficou o DEM e nós criamos o PSD. Então eu não fui para um partido qualquer, nós criamos um novo partido por uma divisão interna. Bom, dali para uma questão local, estadual, eu recebi vários convites e fui para o PMDB. E pensando que lá ficaria. E fui expulsa do PMDB. Todo mundo sabe por quê. Então, eu não saí porque quis. Eu fui expulsa do PMDB. E aí me filiei, fui convidada a filiar ao PDT. E demorei bastante a decidir porque as opções não eram muito atrativas, um pouco, um tanto difícil. Então, eu achei que o PDT era um partido que estava mais ao centro e que não me obrigaria a fugir das minhas raízes, mas que eu pudesse também navegar nesta área da educação, nessa área social, na área da pobreza, na área da mulher, com tranquilidade. Então, eu tenho essa liberdade porque a maioria do pessoal do partido é assim. Nós temos vários empresários no partido, senador, deputados, mas nós temos também um lado social, um lado humano muito forte. Então, eu estou me sentindo muito bem no PDT. Com relação às críticas à presidente Dilma na economia, aliás, ela é minha amiga mesmo, a gente fala praticamente quase toda semana, ela vai ser senadora lá em Minas Gerais. Ela, no que diz respeito à economia, eu tenho muita clareza, definição, e repito isso em todos os lugares. A presidente, na ansiedade, talvez, e a pressa de melhorar a performance das empresas, ela errou na área econômica. Mas garanto a vocês que ela tem espírito público e é honesta. A Dilma é incorruptível. É impossível alguém corromper Dilma. E eu não sou nenhuma criança. E nós que somos da roça somos mais observadores. Então, as críticas na economia, o que aconteceu? Quando ela deu por si que as coisas foram se constatando, ela, então, convidou quem? Joaquim Levy. Ela chegou a convidar o Trabuco, gente. O Trabuco que ajudou a escolher o Joaquim Levy. Então, nós pegamos o mais tradicional do mercado para corrigir. Quando eu disse no começo, brincar com a economia é bobagem, porque os padrões são muito claros. Brincou, se quiser consertar, conserta em dois anos. Então, Dilma trouxe o Joaquim Levy, que, aliás, eu tenho um carinho muito especial por ele. Ajudei, tentei ajudar o máximo que pude aquele homem. Lutou como um louco sozinho. Na verdade, quando ele chegou para arrumar a casa e voltar aos rumos, o Congresso, via PMDB e Centrão, já tinham decidido pelo impeachment, gente. Então, não havia Cristo que viesse do céu que desse ao Joaquim Levy condição de consertar. Aí a política negativa entrou e para tirar ela, porque aí já virou uma conspiração. Não pensem vocês em nenhum momento que essa corja queria tirar a Dilma por espírito público, não. Se tivesse espírito público, tinha ajudado a consertar, porque Joaquim Levy estava lá. Eles queriam era o poder. Eles queriam é sentar na cadeira. Não importa que o Brasil chegasse aos cacos, desde que os cacos ficassem na mão deles. Ô, senadora, a senhora falou sobre o Centrão. Preciso só terminar a defensora da Dilma. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Mas sem pestanejar. Eu não defendi PT. Eu defendi a Dilma. Tem corrupto em tudo quanto é lugar. Agora, tem muita gente boa em todos os lugares. Eu defenderia a Dilma mil vezes novamente. E eu tenho razão ou não? Onde é que ela está hoje? Ela está em Curitiba? Ela está com alguma torneuseleira? Ela está impedida de ser candidata à senadora? Daí foi uma gambiarra, né, senadora? Aquilo foi uma gambiarra. Uai, todo dia faz gambiarra naquele congresso a favor de coisas muito piores. Eu estou dizendo que Dilma está livre, leve e solta com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Se fez gambiar, quem fez gambiar foi o Supremo. Exatamente. E o Senado? E com o Senado. Agora, ela está lá, livre, leve e solta, candidatíssima em primeiro lugar nas pesquisas e essa é a pessoa que eu defendi. Como é que eu posso me arrepender? Então, quem eu defendi não está atrás das grades e nem com processo e nem se defendendo com foro privilegiado, como alguns que estão lá. Segundo um amigo meu, no dia 2 de janeiro estão presos. Eu falei, por que não é dia 1º? Porque é feriado. Dia 2 estão tudo presos, Cátia. Então mesmo. E vão estar mesmo. Então, foi por isso que eu defendi Dilma. Não tem nada a ver com PT, com esquerda. Eu faria isso por qualquer um. Porque se eu gostasse do poder, se eu fosse apaixonada no poder, vidrada no poder, se eu chorasse por causa do poder, eu tinha apanhado o Temer, que me convidou para continuar ministra. E eu disse, Michel, não me faça isso. Ainda não tinha aparecido as malas, porque depois das malas eu não falei mais. Então, o que acontece? Eu falei, não me peça isso. Eu estou fazendo... Se você estivesse no lugar dela, eu estava fazendo a mesma coisa. É uma questão ética, moral, de princípios. Eu não sou um rato para abandonar na via afundando. Eu quero ser uma das últimas a sair, mesmo que eu não seja capitã. Então, é uma questão moral. Eu sou valente. Eu sou... É do meu temperamento. Eu gosto da luta boa, da briga boa. Então, eu faria tudo de novo. Não me envergonho. Tenho orgulho dela. Errou, errou. Mas não era motivo de impeachment. Não era. Não era. Foi uma conspiração que fizeram contra para tirar e o seu vice assumiu o poder. Pronto. Senadora, a senhora falou sobre o Centrão. Por pouco disse o Centrão apoiou o Ciro. O Centrão que, segundo a tua análise da senhora agora, foi o responsável pela... Não sei se a senhora usou essa expressão. Pelo golpe contra Dilma... Conspiração. Conspiração contra Dilma Rousseff. A senhora disse que estaria... Eu li uma entrevista da senhora. A senhora estaria com o Ciro de qualquer maneira. Ele seria o seu candidato. É o candidato que a senhora gostaria de apoiar. Mas e o Centrão que conspirou contra Dilma Rousseff? Se esse Centrão tivesse apoiado o Ciro, em que lugar a senhora estaria agora? Olha, não dá para você ir no inferno e não encontrar o diabo. Não tem jeito. Não tem. Não tem. Então, chegou no inferno, você vai ser apresentada para o homem. Agora, nós vivemos... Foi boa essa. Mas a pergunta foi boa também, senadora. A pergunta foi maravilhosa. Não, mas não tenho nenhum constrangimento. Eu acredito muito assim. Esse Centrão, gente, se você fizer uma conta, ele existe desde Sarney. Com outros nomes, com outras formas. E isso foi aumentando o número de partidos. Uma coisa assim, proliferou. Igual bactéria. A quantidade de partidos. Então, ninguém consegue ganhar a eleição com uma grande maioria no Congresso Nacional. Certo? Agora, gente, se o CEO de uma empresa é uma pessoa correta, como é que vai funcionar os seus colaboradores abaixo dele? Eu te garanto que serão pessoas que cuidarão disso, tanto quanto o CEO. Se você observar que um governador do Estado está roubando, vocês não sabem o que isso significa para baixo. É uma coisa impressionante e contagiosa como se fosse assim um negócio é impresso, é visível, é visível. Porque de cima para baixo rouba todo mundo, André. Até aqueles que você nunca imaginou começam a roubar, sabe por quê? Porque a corrupção não tem sangue, não tem tiro, não tem morte. A corrupção, ela é diluída. Ninguém vê. Não estou fazendo mal para ninguém, não. Não, isso aqui todo mundo faz. Então, a linha tênue demais é o que todo mundo faz e o que eu não posso fazer. E ainda não tem ninguém morto na minha frente, nem sangue. Então, eu não sinto culpa. Eu não sinto culpa. É o sistema. É o sistema. O mecanismo. Vocês viram o filme? Maravilhoso, o mecanismo brasileiro. É sobre a Lola Jato. Então, esse é o mecanismo. Então, eu acredito muito que nós vamos ter que, embora eles não estejam apoiando a gente, nós vamos ganhar a eleição com fé em Deus e eles vão ter que nos apoiar. Nós vamos precisar do Congresso Nacional. Não é das práticas desses partidos. Nós vamos precisar dos partidos para poder aprovar nossas reformas. se nós não tivermos capacidade de dialogar com esta que é a maioria, nós não vamos fazer reforma nenhuma. Nós vamos brincar de ser presidente. Não, estou aqui e vou fazer oposição ao Congresso agora. Minha função aqui agora é essa. Eu vou ficar brigando com a imprensa que esse centrão é o pior do mundo. Não. Eu tenho que atraí-los com novas propostas e mostrar uma condução diferente da nação. Certo? Que não há mais espaços para corrupção de qualquer nível tem umas de alta periculosidade, tem umas de menos periculosidade. Nenhuma pode ser tolerada e nós temos um projeto a cumprir. Nós temos que ter o espírito público de que existe um projeto. Meu partido, ele pode colaborar aonde nesse projeto? Ah, eu, olha, o nosso partido tem grandes especialistas na saúde. Vamos ver se o projeto se enquadra aqui. Vem ajudar a gente, pelo amor de Deus. Agora, não pode ser dada uma cadeira de ministério para fazer emenda parlamentar e surrupiar dinheiro para eleger membros da bancada. Então, hoje o Brasil está assim. Um corpo humano aonde um partido levou o coração para casa, o outro levou o pulmão, o outro levou o fígado, o outro levou as pernas, que corpo humano sobrevive. Nós temos que devolver todos esses órgãos para esse corpo humano e nos conter e pegar, assim, achar que está muito bom da gente dar vida a esse corpo. Eu sou médico do coração, eu vou ajudar esse coração a ficar batendo aqui nesse corpo. Se eu levar ele para casa, ele não vale nada. E hoje está assim. Os partidos levaram cada um um órgão desse corpo para casa. Por isso que o Estado chegou à falência. Não existe um conjunto, não existe um espírito público, não existe projeto de nação. Cadê o projeto de nação? Nem os governadores não têm. Porque a nação não tem, porque o país não tem. Respondi? Respondido, claro. Senador, eu vou falar sobre o programa de reformas, especificamente a reforma trabalhista. A senhora deu uma entrevista em 2010 maravilhosa, espetacular. Eu adoro essa entrevista. Eu me lembro. Foi a primeira vez que eu... Me desculpe pela demora, mas foi a primeira vez em que eu prestei atenção na senhora em 2010 nessa entrevista. Veja. Governo Lula, ano eleitoral. E a senhora foi, muito dura, brilhante, relativamente às dificuldades impostas pela legislação trabalhista, especificamente no seu campo de atuação, setor agro, portanto. O tempo passou, a senhora se aproximou da Dilma, grosseiramente falando, para simplificar, fez um movimento evidente à esquerda, as pessoas percebem assim, e chegamos a essa quadra e a senhora votou, por exemplo, contra a reforma trabalhista aprovada, proposta pelo Michel Temer e, afinal, aprovada. O que mudou de lá para cá, se é que mudou alguma coisa na sua visão relativa à legislação trabalhista e quais os problemas dessa reforma trabalhista que mobilizaram o seu voto contrário? Olha, e eu garanto a você que Dilma nunca me ligou para pedir voto em nada, em coisa nenhuma. Na verdade, aconteceu com a reforma trabalhista muito parecido com o Código Florestal brasileiro. O Código Florestal, nós lutamos pela mudança dele quase 16 anos, ministro, mas era um ataque de toda a natureza quando a gente falava em organizar para tirar a culpabilidade, o crime de cima das costas dos produtores, que a lei tinha mudado várias vezes, de repente, todo mundo ficou criminoso, mesmo sem querer. Alguns, claro, pouquíssimos com má fé. E aí, o que aconteceu? Isso foi criando e os ambientalistas radicais foram crescendo, crescendo, e a coisa se tornou tão insuportável que chegou nas cidades. As proibições começaram a chegar nas cidades. E aí, o que ocorreu? Ocorreu que nós tivemos uma votação de 470 votos, que não era uma coisa jamais esperada, porque a população chegou aqui, certo? Com tantos impedimentos e burocracias insanas que nunca protegeu o meio ambiente. A época que mais teve desmatamento no Brasil foi exatamente quando Marina Silva era ministra. Certo? Então, não por culpa dela, mas não estou dizendo que não é uma figura que acaba com o desmatamento. Não é assim. Então, o que acontece? Ela tem todo o seu valor, eu não quero aqui criticá-la. Ela ajudou muito e fez muito. O que aconteceu com a legislação trabalhista? Idêntico. Quando o pessoal do Ministério Público do Trabalho me visitou, eles têm um chefe deles lá da associação, não sei o quê, e eles foram lá quase 30. Eu falei, vocês são os responsáveis por essa lei chegar ao Senado? entrou lá na Câmara com sete artigos enviados pelo governo Temer, saiu de lá com 230. Vocês são os responsáveis porque vocês ativaram a vingança no setor e na economia. Porque ninguém aguenta vocês mais. Então, vocês pesaram tanto a mão que vocês estão provocando uma lei vingança. Onde todo mundo quis colocar ali o seu desejo para ir à forra, porque encontrou espaço no Congresso Nacional porque o Congresso vem da rua, vem da base e a reclamação era insuportável. Eu entendo perfeitamente. Eu tenho dois irmãos, um que não tem um palmo de chão e o outro que tem. Os dois foram acusados de trabalhar escravo por minha causa. Um teve depressão, era funcionário público do Ministério Público do Trabalho, tinha um tratorzinho que ele pôs para alugar para alguém, nem funcionário ele tinha, só alugou o trator, descobriram que o trator, o cara foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, descobriram que o trator era do irmão meu, era chiquérrimo, e o coitado entrou, pediu exoneração do cargo de concurso, teve depressão durante um ano, agora que ele se restabeleceu, e foi inocentado, e o fiscal foi exonerado bem do serviço público, não por causa do meu irmão, mas por conta de falcatruas e corrupções que praticou no órgão. Um caso simples e pessoal. O meu outro irmão tem fazenda, então não vou nem entrar no mérito, vamos discutir isso não, mas o que não tem nem fazenda e nem um funcionário rural, aí foi um pouco demais. Então, exatamente esse exagero é que pesou a mão no Congresso. Quando chegou no Senado, eu vou falar da minha parte, tinha oito pontos que nós jogamos muito pesado para não ser aprovados, inclusive a base do Temer. O que é que eles precisaram fazer? Eu participei de tudo, gente. O que é que eles tiveram que fazer? fizeram um papelzinho, assim, duas folhinhas, com os oito pontos, assinado pelo Jucar, compromisso do governo federal de mandar no dia seguinte um MP para corrigir esses oito pontos, porque senão tinha que voltar para a Câmara. E eles queriam votar naquele dia. A base do governo votou por conta deste documento. Eu falei, eles não vão cumprir. E não cumpriram. E não cumpriram. Lembra, ministro? Eu votei por isso, contra. Esses pontos, para mim, são inadmissíveis. E se vier de novo do mesmo jeito, eu voto contra outra vez. Então, vamos tirar a vingança, gente. Mulher grávida trabalhar em local insalubre, eu, mulher, votar nisso, mas nem sob tortura. Não voto. Porque eu tenho filha, eu sou avó de meninas. Então, não aceito. Não voto, não voto, não voto. Agora, tem muitas coisas boas? Tem, sim. Mudanças modernas, mas tem uns pontos que são inadmissíveis. que precisam ser reformulados, na minha opinião. Com relação, por exemplo, aos defensivos agrícolas, é um outro caso parecido. Já chegou aqui. Culpado disso, Anvisa. Então, no Código Florestal, foi o ambientalista, chefiado por Marina. A trabalhista foi o Ministério Público do Trabalho, responsável por essa lei. E agora, os agroquímicos, o responsável pelo pote cheio é a Anvisa. Então, o que acontece? Eu, ministra, não apoiei a iniciativa e não vou apoiar de passar esta análise para o Ministério da Agricultura. Nossa, mas você é ministra e não aceita? Não, porque eu não sou boba. Eu sei que o consumidor vai desconfiar disso. Eu quero vender. Eu quero vender para o Brasil e quero vender lá fora. Se essa análise passar para dentro do Ministério, eles vão dizer, entregou o galinheiro para a raposa, ou não vão? Então, é muito melhor, ao invés de trocar os móveis da casa, a casa que está caindo quer trocar os móveis. Vamos trocar a performance na Anvisa. Deixa quietinho lá. Na Europa é assim também. É a área de saúde que vigia agroquímicos. Agora, o fato de trocar de lugar não vai funcionar. Nós não temos equipe no Ministério da Agricultura para isso e vai gerar uma desconfiança no mercado do consumidor de agro. Eu não concordo. Agora, melhorar a performance da Anvisa é necessário. Não tem gente ideologicamente comprometido e financeiramente, economicamente, também comprometido com grandes empresas que não deixam aprovar moléculas novas que são muito melhores para o meio ambiente e para a saúde. Estão lá na fila há 10 anos e não são aprovadas por conta de cartel. Senadora, vou arrumar algumas perguntas aqui do público, reunir numa só. É uma recorrente aqui, nós estamos recebendo muitas perguntas. A senhora falou sobre o seu sonho de poder comandar um processo de diminuição da máquina estatal. Quem vai comandar é o Ciro, né? Eu falo que é só um pensonhozinho pessoal. Eu vou chegar lá. A senhora, candidata vice, uma vez eleitos, Ciro Gomes e Cátia Abreu. A senhora já conversou sobre o Ciro a respeito do seu papel no eventual governo Ciro, quer dizer, a senhora seria, é um cargo muito importante, o Brasil prova isso, mas a senhora seria apenas, apenas não, a senhora seria somente vice-presidente da república ou está na mesa e a senhora gostaria de tocar um ministério como é muito comum na nossa história republicana recente? Não, eu gosto da pergunta e acho ela muito importante. Primeiro, que eu sou mulher, né? E adoro ser mulher. Nascer de novo, quero nascer mulher. e acho que a mulher tem um papel importante na sociedade e que precisa de uma alavancagem, certo? Eu não estou falando do feminismo, de rasgar o sutiã, de fazer fogueira, não, nada disso. Eu acho que está precisando de um trabalho mais pragmático. Por exemplo, as mulheres ganham 20, e eu sei fazer, eu sei. As mulheres ganham 25% a menos, segundo a Penade, 25% a menos do que os homens, às vezes, na mesma função. E eu sinto em dizer que isso praticamente é só na iniciativa privada. Porque no público tem plano de carreiras, tem todo um piso, tem todo um teto, então isso é corrigido automaticamente, independente do gênero. Agora, na iniciativa privada, gente, 25% é muita coisa. Isso não é justo, isso não é de país civilizado. E quero registrar que se fosse o contrário, meu discurso era o mesmo. Os homens também, não pode ganhar 25% a menos do que as mulheres. Isso significa falta de civilidade, isso significa falta de modernidade, eu fico com vergonha. Lá fora, as mulheres no Brasil ganham menos que os homens. É muito cafona isso, muito antigo, muito feio. Então, eu acredito que, bom, voltando ao meu papel, institucionalmente, eu quero ser muito comportada, quero ser igual o Marco Maciel, quero ser igual o outro do Lula, o Zé Alencar, eu quero, eu sou disciplinada, eu sou brava, mas sou disciplinada. Serei extremamente disciplinada, viu, ministro Jobim? Também podia ser um grande presidente. Mas o Zé Alencar foi ministro. É, não, vou chegar lá. Eu não disse agora há pouco que cada um levou um órgão do Brasil para casa? Eu não vou levar nenhum. Ah, eu quero o órgão fígado que é a agricultura, é minha. Não, 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 tem muita gente boa que sabe tocar lá. Então, a gente tem que ter um pouco, a gente precisa se conter atenção e esperar ser convidado. Está na Bíblia, né? Na Bíblia diz, quando você chegar numa assembleia, você senta lá atrás, que é melhor você ser convidado para frente do que você sentar na frente e mandar você sentar lá atrás. Então, eu vou fazer igual a Bíblia, eu vou sentar lá atrás, certo, gente? E vou aguardar o Brasil o que precisar de mim. Eu tenho os meus poucos talentos, mas sou uma pessoa obstinada. O professor Cláudio Adilson disse que eu não sou a aluna mais brilhante que ele tem, mas a mais aplicada sou eu, que ele não conhece nenhum igual. que eu sou detalhista e estudiosa. Então, eu quero me colocar à disposição do meu país. Agora, como vice-presidente, mesmo sem ministério ou com ministério, eu quero deixar o Ciro muito à vontade, porque além de pessoas competentes, nós temos que fazer articulação política, sim. Nós não vamos aceitar qualquer ministro, qualquer imposição maluca de gente que a gente não sabe nem quem é ou sabe muito bem quem é. Os profissionais dos partidos, em qualquer ministério eles servem, vocês já repararam isso? Tem um especialmente, não vou citar, que até é meu amigo, tem um especialmente que ele já passou por uns cinco ministérios, é um fabulo esse homem, um fabuloso ele, um gênio, é uma preparação total. Vou te falar, Jobim, quem é. É impressionante, ele entende de casa, de agulha e helicóptero, Casas Bahia. Agulha e helicóptero, ele entende tudo. Então, eu quero deixar muito à vontade, porque eu posso fazer um trabalho, por exemplo, como vice-presidente. Gente, vice-presidente não é pouca coisa, não, é muita coisa. Então, eu quero aproveitar esse espaço, quero continuar defendendo a agropecuária brasileira, quero continuar sendo a embaixadora da produção, quero ser embaixadora da logística, eu não preciso de cargo para isso, quero ser embaixadora do Brasil lá fora, eu tenho um relacionamento internacional maravilhoso, eu quero cooperar, não vou atravessar ninguém, mas quero ser uma grande embaixadora da mulher, com pragmatismo, sem muito muxoxo, sem choro, nem vela. Nós temos que, de fato, partir, por exemplo, se eu chegar aqui no André, André, eu sou vice-presidente da República, você me recebe? Recebo. O que a senhora quer empréstimo? Não. Quer investir? Não. Eu quero que você pague as mulheres no mesmo nível que você está pagando os homens. Será que ele vai me negar nisso? Vai não. Não precisa nem pedir. Pois é. É a mesma coisa. É, então. Ele não vai negar para uma vice-presidente isso. Certo? Nós temos que criar uma política pública muito mais do que forçar, obrigar, punir, muito mais constranger. Não foi assim com o meio ambiente? As empresas foram se constrangendo em ficar em desacordo com o meio ambiente. Eu quero que as empresas e os empresários e o comércio e todo mundo fiquem constrangidos de pagar menos para as mulheres. vocês deixam comigo que nós vamos trabalhar isso direitinho. Senadora, a senhora... O perigo é elas ficaram ganhando mais. A senhora me obriga a uma questão aqui para dar uma apimentada na nossa conversa. Pode, pergunto. A senhora falou sobre o papel da mulher. Não existe pergunta ruim. Existe resposta mal dada. A senhora falou sobre... Não, tem pergunta ruim também. A senhora... Tem nada. A senhora falou sobre o papel da mulher e está na ordem do dia. O assunto é Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, na entrevista ao Jornal Nacional, esse foi um tema, inclusive de um embate entre ele e a Renata Vasconcelos. E essa pergunta está aqui. Tem três perguntas do nosso público a respeito do deputado Jair Bolsonaro. Como Kátia Abreu vê Jair Bolsonaro? Assim, eu fui eu fui ofendida por um cidadão e não devia ter feito, mas fiz, joguei uma taça de vinho nele. Jair Bolsonaro. A cada frase ele merecia um tonel. Sabe, pegar os copos fazendo assim, dando um banho? Porque, gente, é impressionante. Vocês nunca me viram ser feminista. Eu voto sempre com as minhas colegas senadoras, deputadas. Já votei nas demandas. Elas sempre lutaram muito bonito. Sempre votei, mas nunca tive, assim, o espaço e a oportunidade de ser uma feminista. Minha atividade é 99% masculina. Impressionante. uma senadora falou você raciocina igual um e encarra-te igualzinho. Foi a convivência. Então, o que que acontece? Mas, é a tal da civilidade, da modernidade, de um país que não passa vergonha lá fora, gente. Pelo amor de Deus, um candidato a presidente com 20% nas pesquisas falar esse tipo de frase traz a gente para uma ré, uma coisa assim tão feia, tão... É a barbárie, gente, é a barbárie. Eu tive quatro filhos homens, no quinto eu vacilei, tive uma mulher. Se a sua filha... Se o seu filho namorar uma negra, não vamos falar de promiscuidade. Promiscuidade? Uma mãe não pode amar um filho gay. Mulher tem que ganhar menos do que homem. Tem um vídeo, vocês têm que assistir o vídeo. Eu fiquei impactada e minha filha falou assim, você vai parar de assistir? Não, eu falei, não, eu não estou acreditando. Eu tenho que assistir mais vezes para me acreditar. O ministro Jobim, o que é isso, gente? Fora de brincadeira, ainda tem 7% de mulheres no eleitorado desse homem. Dois terços é homem e um... Desculpa, e um terço é mulher? Quer dizer, é um negócio impressionante. E esses dois terços de homens que votam no Bolsonaro, assim como ele, não gosta de mulher. Não gosta. Não, tem ódio. Tem ódio? Tem ódio? Gente, nós servimos só para procriar, ué, qual a outra importância que ele deu a nós? Absoluto, não pode ser mulher e se for negra está perdida, hein? Se for negra, então você está arriscada do mapa. Então, é uma coisa assim, inadmissível no século XXI. Não tem nada de feminismo nisso. Eu acho uma covardia ele querer levar o Brasil para trás. Ele querer nos inferiorizar dessa forma. Nós estamos num momento de união, de pacificar a nação, de acabar aí, como diz o Ciro, coxinha e mortadela, de acabar com esse negócio de direita e esquerda. O povo lá está interessado nisso, gente. O povo quer comer, divertir, ter cultura, ter arte, quer ter os filhos protegidos. Quem é que está preocupado com essa bobagem? Vamos juntar todo mundo ao Ciro e à Cátia. E o Fernando Henrique com o Marco Maciel era o quê? Um direito e outro esquerda? E o Lula com o Zé Lengar era o quê? E por que Cátia e Lula é tão diferente? Se eu nunca briguei com a Dilma, como é que eu vou brigar com o Ciro? Não vou brigar nunca. Senadora, outra pergunta que a senhora me obrigou. É a última, prometo. A senhora falou que é inaceitável, muita gente concorda, o Bolsonaro ter 20% nas pesquisas e que seria um retrocesso. E um líder das pesquisas com mais de 30 que está preso? É o quê? Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável, mas compreensível. Nós temos um país que eu acabei de dizer com um quarto do país, 25% do país, abaixo da linha da pobreza. E o Lula, goste quem gostar, ele foi muito bom para os pobres. Todos os seus programas, o Bolsa Família, que tá, foi o Fernando Henrique que criou, tudo bem, o Fernando Henrique foi maravilhoso, eu tenho maior admiração por ele, mas pelo amor de Deus, quem foi que buscou a pobreza no fundo do poço e trouxe ela para a superfície da água foi esse pessoal, gente. Então, antes falaram em pobreza como uma estatística longe, distante. O que o Lula fez? Ele pegou essa pobreza e pôs ela aqui, gente, esse povo tá aqui. Eu fiz oposição ao Lula há oito anos, hein? Eu que fui a relatora da CPMF, vocês estão lembrando? Que nós derrubamos a CPMF. Eu que relatei no Senado. Então, agora, não reconhecer que esse homem ajudou muito a colocar luz na pobreza brasileira é uma ingratidão. E hoje, com a crise econômica que nós estamos vivendo, isso foi potencializado. Então, as pessoas não pensam que ele é um criminoso, as pessoas pensam que ele é um injustiçado, que ele é um Robin Hood, que ele protegeu os pobres, fracos e os oprimidos, e ele fez isso mesmo, e por isso tá preso. Então, as pessoas raciocinam assim, cada um raciocina do jeito que quer. Não tem 20% que se desculpa com o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro tá sendo mal compreendido pela imprensa. Então, vamos fazer terapia com a imprensa? Porque, como assim? Ele fala tudo isso desde os 40 anos. Ele é a favor de tortura. Tá no vídeo. 40 anos, gente, 40 anos, eu já era avó. Certo? Ele, com 40 anos, diz que fecharia o Congresso e apoiaria o golpe militar. As pessoas não podem engolir o que disse. Tá lá dito, ele tem que nascer de novo. Então, tem que nascer de novo, não tem como. Então, eu, 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 eu acredito que, que o Lula tem todas essas explicações e só não vai transferir votos o suficiente pra Vitória porque tá preso. Porque se tivesse solto e impedido, mas solto, não cercava não. Ele transferiu os votos. Do jeito que a população tá hoje, com saudade de todas as regalias, os benefícios que tiveram, ah, mas se ele voltasse hoje, a economia não teria condições de suportar. Você acha que o povo sabe disso? Não sabe nem o que é isso, não sabe nem. Tá lá preocupado com déficit, com rombo, coitados, não foi eles que fizeram. Eu quero, é, meus benefícios que eu tive, andar de avião, comprar celular, né? Senadora, aproveita, o ministro Rubinho vai fazer uns comentários ao final pra fechar a nossa conversa, mas aproveita e faça as suas considerações finais e desde já agradeço imensamente pela sua presença e pela conversa generosa. Obrigado. Eu que agradeço, falei demais, né? Quanto tempo. Bom, eu apenas gostaria de usar mais uma vez aqui finalmente esse espaço pra dizer que não tem mágica, viu gente? Não tem mágica em lugar nenhum, não. Tem só milagre que Deus faz quando Ele quer. Mas, mágica não existe. Nós temos que ter o pé no chão, mas acho que nós chegamos num momento onde merece uma profunda reflexão de todo mundo. A gente se desarmar de todas as nossas teorias já tão cristalizadas na nossa mente, eu digo isso pra tal esquerda, pra tal direita, e a gente dar uma sacudida e pensar que nesse momento nós temos que ganhar a Copa do Mundo. Quando tem Copa do Mundo, existe direita e esquerda, gente? Existe coxinha e mortadela? Não existe. Se pela Copa, se pela seleção brasileira, nós nos unimos todos. Por que não fazer isso agora por esta Copa do Mundo? Essa Copa do Mundo, ela não vai ser só uma Copa. Ah, daqui quatro anos a gente ganha. Não, daqui quatro anos nós podemos estar assim, impraticáveis, sem solução. Não há técnico que consiga melhorar a nossa seleção. Então, que a gente possa tirar todos esses conceitos cristalizados e que a gente possa acreditar em novas propostas. Certo? Não é acreditar em loucura, não é acreditar em radicalismo, nem para um lado, nem para o outro. O que vai fazer um homem que não sabe o que é economia, que tem que levar cola nas perguntas, que não estuda? Eu estudo economia há 15 anos com o Claudio Adil, você pode perguntar. Qual era o seu objetivo? Ué, me preparar? Eu não quero ser um especialista, como vocês são, mas eu minimamente tenho que entender o que está acontecendo no meu país. Eu, como deputada, já era aluna dele. Imagina que eu ia imaginar que chegava onde cheguei? Nunca. Então, uma pessoa que não se prepara e se dispõe a ser presidente da República como se fosse uma Copa do Mundo do Piniquim, não, gente. Nós estamos indo disputar uma Copa dura. Então, não dá para fazer isso, não dá para brincar. Olha o voto útil. E eu gostaria de dizer para vocês que eu não peço voto para Ciro Gomes porque sou vice, não. Eu não sou mesquinha e medíocre desse tanto. Eu já era Ciro Gomes, eu já tinha feito defesa, já estava trabalhando por ele, porque ele acalentou lá no meu coração a esperança, juro por Deus. Ele acalentou a esperança. Eu falei, esse homem, ele foi governador, foi prefeito, foi ministro de fazenda, foi ministro da integração, doido ele não é na economia. Eu jamais apoiaria um louco na economia. E ele tem a parte social, que ele é um humanista de centro-direita e que vai juntar as duas coisas. Então, eu aposto muito nisso, que a gente possa, todos nós, para ganhar essa Copa, nós temos que juntar o mercado, a livre iniciativa e precisamos fazer justiça social. Então, eu acredito muito que o Ciro está preparado para isso. Não existe pergunta sem resposta para ele. Ele se preparou, ele estudou. Não é melhor do que os outros, não. Para esse momento, para esse horário, para esse tempo, eu acredito que o Ciro é o tempero correto, nem para o mar e nem para a terra. É um equilíbrio perfeito que vai, às vezes, nos desgostar. Mas vai desgostar o lado de lá também, vai desgostar o povo da esquerda, às vezes, até vai desgostar os mais pobres e a vida é assim. Ninguém pode ter tudo. Para que vocês querem uma pessoa estritamente mercado, assim como alguns querem um estritamente de esquerda? Não vai consertar o país, vai manter dividido, ninguém vai apostar pelo mesmo técnico e pelo mesmo time na Copa do Mundo. Então, eu peço a vocês essa reflexão e o voto para Ciro Gomes, que tem a vice que a Cátia abriu. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos